Vamos para Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, precisamos reconhecer o salário do pecado, a consequência do pecado, a Bíblia diz em Romanos capítulo 6, no versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, o merecido pelo pecado é a morte, aqui não fala de assassinato, de estupro, de pecados grandes e horríveis, o pecado, o salário do pecado é a morte, e essa morte é tanto uma morte física, como também uma morte espiritual no inferno, outro versículo que vai muito bem com Romanos capítulo 6, versículo 23, é Apocalipse 21, 8, Apocalipse 21, 8, esses versículos que aqui eu uso hoje são apenas um exemplo de uma maneira que meu irmão pode ir acerca desses pontos do caminho da Bíblia para o céu, depois que já temos um costume de pregar o Evangelho, vamos ter obviamente versículos que temos mais facilidade, que temos mais conhecimento, então nada de errado em usar mais ou menos versículos do que estes, mas o importante é, especialmente quando estamos começando, ter um plano já feito, para não ficar uma explicação muito confusa, Apocalipse 21, versículo 8 diz, mas quanto aos covardes, e aos ingredos, e os abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será do lado que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, todos, 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 assassinos, ingredos, abomináveis, mas eu nunca fui homicida, mas quem nunca mentiu? Se disser que nunca mentiu, mente, todos valhamos, todos pecados, o que merecemos é o inferno. Alguém ouvindo essa mensagem pode pensar, poxa, essas boas novas estão bem complicadas, mas é a trincharidade do ser humano, somos faros e merecemos o inferno, agora sim entram as boas novas, depois de entendermos que somos faros, que somos pecadores, entendemos o presente de Deus, vamos retornar para Romano 6, versículo 23, novamente Romano 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas, porém, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, gratuito, um dom, uma graça, que nós não merecemos, mas que Deus nos proporciona, por amor, por carinho, por compaixão.